E dois jovens de 23 e 24 anos morreram afogados ontem à tarde no lago do Parque das Antas, em Mauá da Serra. O local fica em uma área de preservação ambiental. Segundo testemunhas, um dos rapazes estava se afogando. Então, o amigo tentou socorrê-lo, mas eles não conseguiram retornar à margem e os dois morreram. O corpo de bombeiros de Apucarana fez o resgate dos corpos.